Oi gente, não vou mostrar a cara porque, você sabe né, não tá dando mais pra mostrar a cara no sol Mas ó, a gente tem que ficar aqui de quarentena, ficar trancado, olha o que eu tô fazendo Limpando meus sapatos Olha aí, olha Procurando meus sapatos Estou dando algo pra fazer, estou aqui limpando, olha Meus saltos, todos bem ajeitadinhos, todos arrumadinhos Então a gente tá aqui, ó, arrumando o armário Comecei com os sapatos E a gente tá na arrumação, então eu vou mostrando pra vocês, ó, aqui as joias Ó, tá passando só um pouquinho, tá? Ó, ajeitei aqui, ó Aqui é meu closet, é closet que fala? Será que é coisa fina, coisa chique? Closet Então aqui ó, estamos arrumando tudo, daqui a pouco vai ser as perucas, vocês vão se assustar, vou jogar tudo pra baixo Entendeu? Ó, ajeitando tudo bonitinho, gostaram da minha coleção? Fora o que eu já doei, já vendi Ultimamente só uso mais rasteirinha, né gente? Mas tem cada salto fino, olha Olha cada salto bonito Quem é Cláudia Raia perto de mim, né gente? Deixa a Cláudia Raia saber Ai, vocês acham que eu devo dar um close, tirar uma foto e mandar pra ela? Fala gente, responde, ó, tem lá em cima E lá embaixo tá as rasteirinhas, ó Ai, a coluna E agora Vou Tirar as perucas Aqui ó, a gente vai jogar tudo no chão e vai dobrar uma a uma Guardar tudo direitinho Ai, aqui, olha que legal É uma parte de, ó, não sei se vai tá escuro Uma parte de prêmios, olha Papo Mix Troféu que eu ganhei, olha Lei de Fama Noite das Estrelas Tem vários Isso daqui é só uma parte E tem lá em cima que não dá pra olhar Mas daqui a pouco é minha coleção de Batbull Eu não vou conseguir ler o que vocês estão escrevendo, gente Mas a gente vai se falando Vou deixar um pouquinho aberto pra Pra tomar um ar A gente vai só terminar de guardar as rasteirinhas E lá fora na rua tá o Deixa pra lá O pessoal do Bate Panela, né Não sei, não vou comentar nada Deixa pra lá, né, gente Então tô aqui, ó Olha a bagunça formada aqui, ó Olha o que é de coisa, gente Aí dentro tem salto, tem coisinhas Aqui não tem não, gente Não? Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Ah, ó Aqui Essa é Essa é nova Gente Vender pra pagar as contas? Quem sabe, né? Olha meu turbante que eu usei no ensaio da minha mocidade alegre Puxa essas malas pra lá Que eu vou jogar as perucas aqui A gente vai agora dobrar as perucas de uma a uma A gente faz doação também, gente A gente faz tudo Quem é que quer conhecer minha casa? Fala depois pelo WhatsApp Aí a gente se fala, tá bom? Manda uma mensagem no direct Tá bom? Agora vocês que estão aí presentes vão se assustar Olha Vai Ai, cadê o par dessa? Deixa eu achar Deixa aí Ó Vou abrir aqui o armário Vai cair, ó Ai, ó Ó Gente, cai nas perucas Gente, ó Gente, a queda das perucas Olha, a queda das perucas Tão vendo? Gente, a queda das perucas Ai, a queda das perucas A gente vai arrumar uma a uma Cata aí a escada pra mim Por favor, joga pra lá Olha, gente O que que é de peruca? É muita peruca pra uma pessoa só, né? É como se ela usasse Aí elas falam Nossa, mas ela sempre só usa aquele aplique Como se ela não tivesse, né, gente? Olha aqui Tem mais, ó Olha quantas perucas A gente tá ajeitando tudo, ó Ó, ó, ó Perucas Oi, perucas Gente, a gente vai acho que colocar em sacos Não sei, vamos ver A gente tá arrumando aqui, ó Perucas, perucas, perucas E eu, ó Fica a mão na massa Limpando Tá vendo? Quero ajudar o amorelo Francisco Vem Bazar online? Vamos ver como que é feito isso Quem sabe dá certo, né? Quero o quê? Gente, eu não tô conseguindo ler todo mundo Quero uma peruca? Manda um direct, gente A gente tá fazendo tudo Ó, vai ficar paradinho um pouco aqui que eu vou limpar aqui, hein? Um beijo, Bruno, pra você também Ah, eu tenho várias perucas que eu gosto Não tenho uma favorita, não Olha aqui, ó Sabe o que é isso? Tá dando pra ver? Ai, não, é aqui, ó Dona Florinda É uma peruca que eu saí no carnaval Isso daqui, olha Quem lembrar Quem usou isso Fala pra mim, ó Uma pessoa muito famosa usou isso De carnaval, gente Uma pessoa muito famosa que usou isso Deixa eu só limpar aqui Alguém lembra? Uma pessoa muito famosa usou essa peruca Quem é do samba Não tô de mudança, não, Bruno Tô ajeitando A gente tem que fazer Tem que ficar em casa A gente tem Marcelo Ramos Oi, Marcelo Tudo de bom pra você? Sei que tá difícil Aí o circo também deve estar parado Como tudo, né? Mas daqui a pouco a gente volta, Marcelo Eu adoro peruca curta, Marcelo Peruca curtinha é mais fácil Mais fácil pra arrumar Gente, o que tá querendo cancelar? Eu não tô querendo cancelar nada Beijos, Adriano, Três Lagoas Gente, não dá pra ouvir tudo Hugo Gracia, amor Tô fazendo um sorvete de... Ai, como era o nome? Não, é um sorvete daquele queijo, gente Ah, é provolone? Não, não Parvezão? Não Ai, qual é o nome do sorvete, Hugo? Fala aí É queijão? Não, não é É aquele... Não foi a Viviane Araújo, não Tá quase perto É uma menina, é rainha É rainha de samba De bateria Vamos lá Vamos tentando Esse turbante eu usei no ensaio Da minha escola de samba Ai, gente Quer pra essa? Dá mais um aí Ai, gente Como cansa, viu? Nesta vida Mas vamos deixar tudo ajeitadinho, ó Queijo coalho? Não, não é de queijo coalho, não Gorgonzola Gorgonzola, Hugo Graça Sorvete de gorgonzola Gorgonzola, é isso mesmo, Hugo Ai, gente Muita coisa pra arrumar Tá, gente Agora vai... Olha a chapa Querendo dar uma frouxada Vamos dobrar as perucas Não foi a Nicole Baus Gente, ninguém sabe Quem usou Esta peruca Esse Foi feito Pelo famoso Estilista de São Paulo Quem adivinhar Vai ganhar uma peruca De presente A louca Salete não Não é uma drag Viu, gente É uma mapô Gente, peraí Que eu tenho que vir aqui Senão a gente para a arrumação, hein Ui Meu telefone Vai cair Calma Viviane Araújo Viviane Araújo Não, gente Eu já falei Não é a Viviane Ah, alguém falou Mas falou o nome errado Tá quase perto Sabina Sato Fábio Você ganhou Fábio Me manda um oi no direct Que você vai ganhar Uma peruca minha Se você não se monta Aí Deu Deu ruim Deixa eu explicar aqui Como que é Gente, ó Pega aí Cada um com uma peruca É só Nessas daqui Assim, ó Todas essas Eu vou pôr no saquinho Essas assim, ó Só fazer assim Pôr tudo pra dentro Enrolando assim Aí vai me dando Já ganharam, gente Já Já foi, viu Sorteio Já foi o sorteio Outra pergunta, Moreno Quem matou Dete Reutemann Lindeu Não foi lindeu, não O pai do doido O museu da Silvete Vamos dar uma ideia, gente Já pediram pra eu fazer Bazar online Bazar online Museu da Silvete Marcela Cuida Da sua vida Tô sem papo com você Várias pessoas Falaram que era Sabrina E eu não vi Ó, gente Não dá pra ver Todo mundo Não, não tá aparecendo Ninguém na imagem Porque eu tô Ajeitando aqui, gente Minhas perucas Pois eu mostro a arrumação Completa Será que nem aquelas Sim, já fui muito ao Ceará Sim, já fui muito ao Ceará Exposição da Silvete Ó, tão dando ideias Tão falando Quem sabe alguma dessas Eu faço Tô arrumando aqui Meu armário, gente Minhas perucas Meus sapatos Gente, eu não posso aparecer Eu tô a paisana Isso é muito não Pera Deixa eu daqui Daqui aos cocas Será que nem Deixa eu ver São José do Rio Preto Ai, também lembro Da Mix Mas tudo isso Vai passar logo, gente Daqui a pouco A gente vai voltar A trabalhar Dar risada Estarmos juntos Acho que tudo É uma fase na vida E essa é uma fase Triste, difícil Que ninguém passou Mas Nós somos brasileiros Vamos superar Não só o Brasil Como o mundo Facilitar a vida De quem não mora Em São Paulo Corro Fale aí Que pena Que sorte Que não conseguir Mas vai conseguir Um dia, menina Pode deixar que consegue Se aquete Essa daqui Depois a gente Vai pôr num saquinho Brechó online Vamos tentar Ver como é isso Essas daqui Essas daqui Depois a gente Vai pôr num saquinho Essas daqui Assim Essa aqui é o que? Brechó online Essa é peruca também Quero o que? Obrigado Guinho Acho que é guinho Também estou Luiz Estou aqui em casa Ajeitando a casa Beijo Para Goiás Um beijo Um beijo aí Para Campinas Também Deixa eu Vamos com aquelas Beijo Beijos 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 Gente